Pessoal, boa noite. Estamos aqui no lançamento do livro Passado e Presente da Educação Turiense. E estamos aqui com um dos autores, o professor Dezinho, como é conhecido aqui em Turiaçu. Professor, como é que está sendo essa noite para você aqui em Turiaçu, aqui na nossa cidade, do lançamento desse livro? Primeiro, é um evento inédito na história recente de Turiaçu. Eu digo que é uma noite de congraçamento, né? E a nossa bandeira hoje aqui é a educação. E que esta glória não é do professor, dos autores, mas sim da educação e por extensão de toda a nossa historiografia. Que a gente escreve essas duas obras, essa aqui é a segunda linha, a primeira com o Claudio, para que toda a sociedade tenha acesso a informações que talvez nós não tivemos na sala de aula. Nós, como professores, não tivemos no nosso curso de formação esta história da educação local. Nós estamos oportunizando, através dessas pequenas memórias, uma narrativa da história da educação de Turiaçu. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar contribuindo, fazendo o nosso papel também, para atender a minha necessidade e a dos meus colegas. E aí eu estou muito feliz com a presença de todos aqui. Eu espero que outros momentos como esse aconteçam, com os outros colegas também. Como é que surgiu a ideia desse livro? Exatamente, porque é o seguinte, o profissional da educação, ele precisa conhecer o campo de atuação dele. Então, antes de eu falar da política educacional do Brasil, do mundo, eu tenho que conhecer a trajetória da minha educação. Isso é importante para a formação do professor. E esse texto, ele vem ao encontro dessa necessidade. Eu digo que ele serve muito para uma ferramenta, para a formação dos futuros professores, e dos que já estão aí, de ter a oportunidade de conhecer. Então, é uma obra dedicada à formação do educador. E é claro que é do educador e de todos aqueles que são sujeitos e agentes da educação, professores, alunos, coordenadores, enfim, toda a sociedade. Professor, e para quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Olha, no primeiro momento, nós fizemos uma edição com poucos volumes, só 200. Nós fizemos uma abertura, um pré-lançamento de São Luís, já vendemos bastante lá. E o que sobrar deste evento, eu espero que não sobe nenhum. Mas o que sobrar, nós vamos colocar aí algumas lojas para vender, e nós vamos estar mandando fazer uma nova tiragem. Mais alguns exemplares, de acordo com o que a gente resolveu daqui neste lançamento. Certo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Parabéns aí pelo livro. É, e outra coisa, eu posso depois disponibilizar o link da livraria, da editora que faz o livro em São Luís, que também está à disposição lá. É, para nós, para toda a sociedade turista, é um momento muito grande, muito importante, para o lançamento de uma obra que nasceu de uma parceria com o professor Desinho, um resgate de um tema muito valioso, muito dobro, que é a nossa educação. O livro, esta obra, traz um resgate da nossa educação, desde os primórdios da criação do nosso lugar, Turiaçu, até o momento atual, né? relatando o que foi acontecendo no passado, contados no passado, com fotos, fatos, e até agora no presente também. Então é uma obra que vai ficar para gerações e gerações de turiense, para que não é turiense? Turiaçu vai entrar para a galerinha dos poucos municípios que tem uma obra tratando desse assunto, que é a educação. Professor, e como é que surgiu a ideia desse livro? Bom, surgiu a partir do convite do professor Desinho. O professor Desinho já lançou uma obra intitulada Geo História, de Turiaçu, e surgiu essa necessidade de colocar a educação também em pauta. Como eu tenho um livro até bem a ser publicado, e tinha alguns dados, algumas fotos, conteúdos para o livro, nós resolvemos juntar, unir o útil ao agradável e formar um só livro, né? É claro que nós temos outros projetos para frente. Temos muito material de referências ainda, pode ser, que nós vamos lançar. Mas no momento essa obra é muito importante para nós, porque nós somos educadores. Nós fizemos parte do passado como estudante, e agora como professores e escritores da obra Educação Passada e Presente. Professor, o que o senhor está achando do evento de hoje? Eu acho que realmente está saudável, bem aconchegante. O senhor está gostando? Gostando, está de parabéns à iniciativa dos autores. Professor, o que esse livro representa? Que momento, esse momento de hoje representa o que para a educação turiense? Um livro que vai contar sobre o passado e o presente da educação aqui de Turiaçu. Ah, isso aí é um mapa, né? A história da educação de Turiaçu. Eu penso que havia há muito tempo que havia esse clamor, essa angústia, e de repente você tem um material aqui, um material que... Eu não chamo nem de material acessório, tá? Ele não é quadruvante, ele é protagonista. E narra a história da nossa educação. Às vezes nós estamos na educação, lidando com a educação, com as nossas angústias, e querendo melhores dias para a educação do Turiaçu, mas nós desconhecemos, desconhecemos da nossa história. E de repente nós temos um livro, como esse aqui, que é o Umberto Sela, e ele tem a nossa cara, né? A nossa cara, ele fala da nossa identidade, ele fala da nossa memória, e do legado deixado por esses grandes mártires da educação de Turiaçu. E aí suscita o desejo de nós queremos também deixar o nosso legado, a nossa herança. Então, é um marco na história da educação de Turiaçu.